Música E aí amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e galera mais um episódio da nossa série de Dragon Ball FA aqui no Roblox E bora treinar galera porque hoje eu tô agitado, eu tô cheio de energia, tô sentindo o meu Ki Saiadinho assim ó, atravessando minhas veias e querendo derrotar vários inimigos Porém eu preciso pegar uma missão, então eu vou pegar aquela missão básica lá com o Mestre Karim, sabe? Aquele pra eliminar aqueles bichinhos verdes que eu esqueci o nome Porque no último episódio a gente enfrentou o Cell Jr, né? Fizemos a missão do Cell Jr, porém eu gosto de fazer aquela missão Ah não, na verdade eu não vou pegar missão não, sabe o que eu vou fazer? Vou enfrentar os Saiyajins Sim, que no outro do outro episódio eu estava lá combando, brincando com eles e eles dão uma quantidade de XP bem interessante Então eu vou lá de novo, antes de mais nada, vamos pegar aqui a Esfera do Dragão Ok, já é assim né, tipo, já é normal a gente passar aqui e pegar a Esfera do... Ah tá, achei que eu não tinha pegado Então já é normal a gente passar ali e pegar a Esfera do Dragão, né? Porque sempre dá spawn ali e a galera não pega Ou às vezes pega, nunca se sabe Mas ok, vamos aqui Temos ali ó, vários Ingus Inglus É Inglu, um Gloo, acho que é Inglu Nossa, faz tempo que eu não... Eu não leio isso Agora eu não sei se eu estou falando certo, mas ok Temos dois Saiyajins aqui à vista E a gente vem galera Vai dar aquele Final Flash Primeiro a gente dá o zoom, faz a pose Carrega Sente a fúria do Godenot E solta Pronto Energia assim ó Hum, estou sentindo assim, aquele Saiyajin assim ó, expandindo para os lados Mas ok Vou dar outro Kamehameha aqui Não, outro Kamehameha não Outro Final Flash Não vamos confundir os ataques, né? Porque mano Sente a minha fúria Pega Ok Vamos recuperar o nosso Ki E eu estou quase passando de level ali de novo, né? Meu level Saiyajin está 10 ali no canto esquerdo Porém a barrinha ali embaixo, né? Do XP Está quase aí Cheia Então provavelmente hoje Ou no próximo episódio A gente consiga O par Então vamos dar ali mais um Kamehameha Ok O bom que eles não estão atacando, né? Mas não vamos ficar só nisso, né? Também vamos lá dar uma brincadinha aqui, ó Vamos lá Aquele Perfect Combination Com Com o que? Hã? Com o que? Consegui? Jogar ele para cima? Espera aí Espera aí que eu Ah, deitei Eu queria muito esse ataque aqui, ó Esse ataque que ele acabou de fazer aqui Eu queria muito esse ataque Porém, né? Querer não é poder Mas ok, amigão Você me estressou, então Segura isso aqui Segura E pegou o outro lá embaixo, né? Então a gente vai lá resolver o problema com aquele outro lá embaixo Com esse simples golpe aqui, ó Errei Chutei o cara para longe, né? Vamos aqui terminar com o Hyperbolic Twister Ok Agora Vamos ali pegar aqueles dois Ah, já passei Já fui para o level 11 Caramba, que rápido, né? Eu achei que ia demorar Mas foi bem rápido Ok Jogo os dois para longe Perfeito Recupera o Ki Essa é a forma mais fácil, né? De treinar aqui Sem levar danos, né? Eu acho muito engraçado quando isso acontece Ok, calma Que está sendo recarregado Vai ser agora, hein? Segura Perfect Dois ataques já resolve totalmente o problema E parece que eu estou ganhando bastante XP Porque a barrinha ali já está enchendo de novo Então isso é muito interessante, né? Ok O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar fazer um combo Ok Já vai aqui, ó Vamos tentar aqui fazer o combo aqui em cima já Não deu certo Então a gente vai Dar uma fugidinha aqui Porque não deu muito certo Então Vamos dar uns ataques aqui simples Que eu gosto desses ataques Não! Defende Defende Para não levar muito dano Ok Só deixa eu recuperar o meu Ki aqui Eu não quero ficar apanhando sem Ki, né? Ok Agora, amigão Você vai sentir a fúria aqui dos deuses Sente a fúria do Sayajin Matei Consegui matar Ok Agora deixa eu recuperar meu Ki de novo Eu vou eliminar aqui alguns Sayajins, né? Vou tentar ali upar mais um level Mas depois eu vou fazer umas explorações aí Que eu prometo, prometo E nunca cumpro isso, né? Tem que fazer umas explorações aí Conhecer um pouco o território, né? Porque senão eu vou ficar aqui Opa, cuidado Agora que eles estão furiosos, hein? Calma Falou para vocês aí Porque está vindo logo dois, né? Então eu não quero Eu não quero enfrentar Dois de uma vez Então Vamos ver se a gente consegue acertar os dois aqui Certa Boa, consegui E realmente está enchendo bem rápido Nossa barrinha ali Parece que enfrentar Sayajins É uma forma boa E fácil de você ganhar XP, né? Porque é bem fácil atacar eles Ok Hoje eu não estou conseguindo acertar nenhum combo, né? Não acertei nenhum até agora Mas tudo bem A gente vai Vai ficar assistindo aqui Ah Não consegui acertar o combo de novo Ou acertei Deixa eu defender aqui Que da hora Eu saí girando Ok, calma Beleza Não, cara Que absurdo Deixa eu sair primeiro Você está Muito exaltado Ok Vamos sair aqui Cadê ele? Ah, ele está ali E aí, ousado Morre aí Beleza Agora eu vou pegar aqueles dois ali Porém eu vou recuperar aqui o meu Ki E... Deixa eu só ver uma coisa aqui Não, está tudo tranquilo Ok Eu deveria comprar umas... Deveria comprar uma semente dos deuses, né? Beleza Agora ele vai me atacar, ó Olha o Serelep, ó Ih, parou Ele parou Será que bugou ali? Ok Estou conseguindo acertar bem A minha mira está melhorando bastante, né? Porém, meus ataques ainda não estão tão fortes E eu consegui o XP ali Um pouco do XP Dá um ataque aqui básico Agora eu vou... Chega aí Toma Ok Eu acho que não vai dar para combinar o outro Porque eu estou sem Ki Eu não sei se vai ser possível Foge 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 Porque eu não sei se vai ser possível Porque eu estou sem Ki Ok Agora eu cheguei, amigão Cheguei Peguei Opa, boa Eu acho que não vai matar ele, não Não Sai Sai O que está acontecendo? Uou Deixa eu fugir aqui Recuperar meu Ki Ele está bem fraco já Ué Aê, pô Achei que não ia matar, né? O cara Uma resistente ali Pai, sei que lá Mas tudo bem Conseguimos matar ele Agora eu vou tentar pegar esses dois aqui Para logo upar, né? Mas eu acho que eles Não sei Vamos ver se eles vão me atacar Vai Deixa eu ver Não, parece que para você atacar ele Sem ser atacado Você tem que manter uma distância bem interessante Sabe? Assim, tipo Um pouquinho longe deles Porque daí não vai ser detectado você como inimigo Então eu acho que essa é a melhor forma de você upar Se ficar Morrendo, né? Porque Ficar morrendo Escolhendo skill de novo É um negócio meio chato E parece que eu upei de novo A galera pede para mostrar bastante meus status, né? Eu sempre mostro aqui para vocês Olha aí Talvez eu já consiga me tornar um Super Saiyajin Não sei Vamos ver Super Saiyajin Precisa de Ah, não Precisa de 6k Não será possível agora Mas tudo bem, galera Eu já upei aqui para o level 11 e para o level 12 Agora eu estou afim de fazer uma exploração aqui com vocês Para dar uma analisada Ver se eu encontro Outras missões, né? Que é sempre bom encontrar outras missões aí Para você Não ficar só em uma coisa, né? Porque esse game aqui Você tem que passar horas e horas Eu já falei isso em um vídeo Você tem que passar horas e horas treinando Para Se tornar forte aqui, né? Então Ou você faz isso ou faz missões E tipo Eu não tenho muita paciência para ficar jogando assim E fazendo missões Eu prefiro assim Explorando Pegando logo de 3 Assim, ó Ó Vamos ver Nenhum deles me atacou Então eu vou conseguir XP fácil aqui Eu vou conseguir tipo 3x60 Vamos ver Só recarregar aqui que vocês vão ver Eu não estou me tornando mais O fake SSJ Fake Super Saiyajin Porque eu não gosto daquela fumaceira Então por isso que eu não estou me tornando mais, né? Mas, ó Consegui bastante XP ali Encheu bastante a nossa barrinha Mas vamos dar uma explorada por aí O que nós temos aqui? Vai que a gente encontra algumas esferas do dragão, né? Nunca se sabe Ok Nesses coqueiros aqui, ó Parece ser Bem estranhos, né? Tipo Ó, ó O tamanho do coco, né? Parece um Parece uma bola de basquete Ok Vamos ver se não tem nada naquele coqueiro É explorando que a gente vai adivinhando Descobrindo, né? Adivinhando, não Explorando que a gente vai descobrindo as coisas Ok Aqui é onde você pega, né? A missão lá do Olha, o seu está aqui Cara Eu vou tentar atacar ele Será que ele vai me atacar Seu 10 especial? Caraca, velho Ele é muito forte Ele é muito forte Será que a gente consegue matar ele? É que se eu der o ataque O outro ataque ali Eu tenho certeza que Que ele vai me atacar O ataque do Ki ali O Ki Blast, né? Que é o básico Mas acho que assim está dando certo, galera Se a gente conseguir derrotar Acho que a gente vai conseguir muito XP Porque ele é muito forte Aqui, galera Estou quase matando ele Eu estou usando o Ki Blast Aqui, ele não está me atacando Então, olha só Vamos ver quanto XP a gente vai conseguir Derrotando o céu, hein? Vamos ver Caramba 800 XP Caramba Deixa eu encostar nele aqui Para ver o que dá Dá alguma coisa? Caraca, velho Sério Se eu encostasse nele ali Com certeza Ele iria me dar ataques muito fortes Então, eu preferi ficar longe Dando esses ataques, né? Aproveitando aí Esse bugzinho E eu consegui bastante XP Caraca, velho Level 13 Saiyajin Muito bom Muito bom Conseguimos nesse episódio, então Derrotar vários Saiyajins Conseguimos derrotar o céu Que eu jamais imaginava Mas eu derrotei da minha forma Eu não utilizei a força Utilizei, né? O cérebro Ok Então, foi um episódio muito legal, galera Espero que vocês tenham gostado E se você tem coisas para recomendar aqui Recomende nos comentários Isso ajuda bastante na série Eu vou lá, dou uma lidinha Vejo quais são os mais interessantes Se tiver missão legal Fica à vontade Para recomendar, beleza? Então é isso Eu vou ficar por aqui Um grande abraço Se você gostou Deixa aquele gostei Curte a fanpage Me siga no Twitter Para ficar atento a todas as novidades do canal Obrigado a todos por terem assistido Um abraço e tchau